E aí, DJ MG, essa é pesada hein, MC Frank vem Uma mistura de som, traz a tequila e chandão Ela vem ao som do batidão, a mistura de grave com som A celeira joga em uma mão, as novinha perdendo a noção É o Frank que manda o hit novo Doron, tom, 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 tom Doron, tom, 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 tom A mistura de grave com som Doron, tom, 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 tom Doron, tom, 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 tom A mistura de grave com som DJ solta o batidão, requebra e mexe e vai até o chão Me apaixonei por aquela morena, fez acelerar o meu coração E as novinha perdendo a noção Acompanha o grave ao som do tamborzão É o Frank que manda o hit novo Doron, tom, 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 tom A mistura de grave com som Doron, tom, 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 tom A mistura de grave com som Vai Uma mistura de som, traz a tequila e xandão Ela vem ao som do batidão, a mistura de grave com som Acelera, joga em uma mão, as novinha perdendo a noção É o Frank que manda o hit novo Dorontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Só